Era o esperado. A Rússia utilizou o poder de veto para bloquear uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que deplorava a agressão contra a Ucrânia. O voto negativo do embaixador de Moscou foi completamente isolado. Todos os outros membros do Conselho votaram a favor, exceto a China, a Índia e os Emirados Árabes Unidos, que se abstiveram. A embaixadora americana Linda Thomas Greenfield veio relembrar que esta guerra é uma escolha da Rússia. António Guterres, secretário-geral da ONU, reiterou esta ideia, dizendo que as Nações Unidas nasceram da guerra para acabar com a guerra. Hoje esse objetivo não foi alcançado, mas ninguém deve desistir. É preciso dar uma outra oportunidade à paz. Os soldados têm de regressar às casernas, os líderes têm de regressar ao caminho do diálogo e da paz. E esta reunião na ONU fica também marcada por uma imagem simbólica, a do embaixador da Ucrânia a segurar a bandeira do seu país, rodeado dos representantes da União Europeia, em frente a uma reprodução da Guernica de Picasso, um dos retratos mais míticos de uma guerra.